Vamos resolver a questão 137 da prova azul do Enem PPL de 2018. Uma indústria automotriz está testando um novo modelo de carro. 50 litros de combustível são colocados no tanque desse carro, que é dirigido em uma pista de testes até que todo o combustível tenha sido consumido. O segmento de reta gráfico é o resultado desse teste, no qual a quantidade de combustível no tanque é indicada no eixo y, que é o vertical. Está aqui o eixo y. E a distância percorrida pelo automóvel é indicada no eixo do x horizontal. Então, aqui está a distância. Repara que o gráfico não está exatamente em escala. Beleza? A expressão algébrica relaciona a quantidade de combustível no tanque e a distância percorrida pelo automóvel é qual? Caraca, Procópio, bugado. Vamos lá. É para isso que Procópio, o desbugador da matemática, está aqui, para desbugar a sua mente. É o seguinte, tem algumas maneiras que eu posso usar para resolver essa questão aqui. A primeira delas, vamos lá, vamos analisar o gráfico inicialmente. Esse gráfico aqui, repara, que ele está saindo daqui de cima. Quando o carro não percorreu nenhuma distância, ele tinha 50 litros de combustível lá dentro. Ele vai percorrendo, percorrendo, percorrendo e a quantidade de combustível vai diminuindo até que ele chega aqui. Ele percorre 500 quilômetros e acaba o combustível. Esse carro faz uma média de 10 quilômetros por litro. Repara só uma coisa, esse gráfico está descendo a ladeira. É um segmento de reta, portanto, eu posso considerar aqui como uma função do primeiro grau. E não só isso, esse gráfico aqui me indica que é uma função decrescente. É uma função decrescente, portanto, uma função do primeiro grau tem esse formato aqui, f de x igual a ax mais b. Quando a função é decrescente, o meu coeficiente angular, que é o valor desse a aqui, ele vai ser menor que zero. Então, eu posso dizer aqui que o a é menor do que zero. O a é negativo e, portanto, já consigo eliminar algumas alternativas. Olha aqui, aqui na letra a o a é negativo, 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 mas na letra d ele é positivo, não é a letra d. Também não é a letra e, beleza? E repara uma coisa comigo, se esse gráfico estivesse em escala, esse 500 aqui estaria muito, mas muito mais lá para baixo. Então, aqui é o seguinte, esse gráfico, ele ficaria com uma inclinação muito leve. Então, eu já consigo deduzir que não é a letra a também. E na letra a, menos 10x aqui, o gráfico ficaria com uma inclinação gigantesca assim para baixo. Não é o que acontece aqui. É uma inclinação bem de leve. Então, com certeza, o a vai ser menos x sobre 10. Basta aqui, agora, a gente descobrir o valor do b nessa função. E repara uma coisa aqui comigo. Eu posso pegar o seguinte. Quando o x é zero, o y é 50. Está bem aqui em cima, não é? Então, olha só. f de x sabe que é a x mais b. Então, f de zero, ou seja, quando x é igual a zero, eu tenho a vezes zero. No lugar do x ali, eu coloco zero, mais o valor do b. Ora, quando x é igual a zero, a função ali é igual a 50. Então, eu posso colocar aqui 50. No lugar da f de zero ali, eu posso colocar o 50. E aí, repara uma coisa aqui comigo. a vezes zero simplifica, dá zero. Posso eliminar dali, anulou. Então, o b, eu chego à conclusão que o b, que é o termo independente, o b aqui é o termo que não tem x, o b é igual a 50. Repara que aqui o b é 50, aqui ele é 500. Dedução lógica, a resposta aqui com toda certeza. B. Letra b de beleza. Vamos juntos com o Procópio. É outra maneira de fazer, Procópio. Bom, uma outra maneira de você verificar qual é a solução, seria, primeiramente, lógico, você avaliar o gráfico, eliminar algumas alternativas, como a gente já fez aqui. E aí, se você ficou em dúvida se é a letra b ou letra c, e não sabe fazer isso daqui, você pode testar as alternativas. É uma maneira também de resolver questões, testar alternativas. Então, por exemplo, quando o x é zero, eu vou substituir as duas funções. Naquela primeira ali, calculando a f de zero, eu teria, aqui, no lugar do x eu coloco zero, então fica menos zero sobre 10, mais 50. Ora, zero dividido por qualquer coisa vai dar zero, me restaria apenas o 50. Quando o x é zero, y é 50, ele já me retorna esse valor aqui. Repara que, quando eu jogar esse mesmo valor na outra função, a f de zero, vai ser menos zero sobre 10, mais 500. E, nesse caso, aqui vai dar zero, e me sobraria 500, o que não é o caso, aqui não dá 500. O 500 está bem aqui, é a distância percorrida. Então, não pode confundir. Logo, a única alternativa que me retornou a resposta correta é essa aqui. E eu poderia pegar qualquer ponto nessa função. Poderia pegar esse daqui, por exemplo, quando o x é 100, o y é igual a 40. Ou seja, aqui é o ponto 40 para x, desculpa, 100 para x, 40 para o y. Repara que, quando eu substituir, olha aqui, substituir nessa primeira aqui, quando o x é 100, aqui fica menos 100 sobre 10, que dá menos 10, e menos 10 mais 50 vai dar 40. Retorna aquele valor 40 ali. Tranquilão, de fato, é a letra B a resposta. Dá para fazer aí de um monte de jeito diferente e detonar essa questão aí tranquilamente. Mas o legal aqui no início é você eliminar alternativas, para poder diminuir ali, aumentar a sua probabilidade de chance, diminuir a quantidade de alternativas. Dá para fazer isso tranquilamente nessa questão. Beleza, pessoal? Show de bola!